Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. A quinta-feira foi de forte queda para as ações do Facebook do Zynga, que é a empresa desenvolvedora de jogos e a maior parceira de negócios do Facebook. Ações do Facebook caiam quase 10% e as do Zynga desabavam 40% nesta tarde. O motivo de toda essa sangria, o balanço divulgado pelo Zynga decepcionou o mercado. Prejuízo de US$ 22,8 milhões no segundo trimestre do ano. No mesmo período do ano passado, a empresa lucrava US$ 1,4 milhão. Muitos analistas estavam bastante otimistas com o Zynga e ficaram surpresos com esse resultado. Teve até um deles que pediu desculpas para o mercado após uma projeção desastrada. Vale lembrar que o Zynga é responsável por 18% da receita gerada pelo Facebook, que é para deixar Mark Zuckerberg bastante preocupado. Enquanto isso, o Mário Draghi trazia bastante alívio para o mercado. O presidente do Banco Central Europeu prometeu hoje fazer o que for necessário para proteger a zona do euro de um colapso. As palavras de Draghi alimentam esperanças de novas medidas de estímulo monetário na zona do euro. Com isso, por aqui, o Ibovespa chegava a subir em torno de 2,5%, negociando bem próximo dos 54 mil pontos. Por falar em otimismo, as ações da Fibria, ações ordinárias, subiam 9% nesta tarde. A empresa surpreendeu o mercado com um prejuízo menor que o esperado. A Fibria teve um prejuízo líquido de R$ 524 milhões no segundo trimestre do ano, enquanto que o mercado projetava algo em torno de um prejuízo de R$ 730 milhões. A Fibria foi mais uma empresa que foi vítima da valorização do dólar frente ao real. Em 2012, as ações da companhia acumulam ganhos de 12% na Bolsa brasileira. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã!